FCC 2017. Determinada autarquia estadual pretende contratar serviço de auditoria financeira, de natureza singular. Com empresa de notória especialização. Nos termos da Lei nº 8.666.993, a licitação, na hipótese narrada, é Alternativa A. Dispensável. Alternativa B. Inexigível. Alternativa C. Obrigatória na modalidade concorrência. Alternativa D. Obrigatória na modalidade tomada de preços. Alternativa E. Obrigatória na modalidade pregão. Alternativa B. Inexigível. Alternativa B. Inexigível. Alternativa A. Dispensável. Obrigado.